E aí, galera, estamos de volta? Sim. Beleza. Posso colocar a pocinha lá de volta? Pode. É só confirmar se temos todos os nossos amiguinhos ainda presentes, se ninguém ainda debandou o choveiro aqui. Temos nove amiguinhos. Opa, começamos com... Começamos com nove, continuamos com nove. Muito bom. Maravilha. Galera, vou colocar aqui a pocinha para vocês acompanharem. Está dando para enxergar aí? Sim. Beleza. Então, falei para vocês aqui a respeito das escalas, né? Parte das escalas aqui é bem tranquila. Então, é só vocês fazerem uma razão, né? Para que vocês tenham condições de fazer ampliações e reduções, né? Dentro de uma escala, trabalhando sempre com a mesma unidade para você ter os valores numéricos da razão. Bom, aqui nós temos outra razão especial que é chamada de velocidade. Ela é bastante importante porque lá quando vocês forem estudar ciências, na parte de física, nas ciências, né? Vai usar muito esse conceito de velocidade. Tem um QR Code aqui para vocês entrarem. Tem uma mídia legal para vocês verem. Depois, põem lá o celularzinho no QR e ver essa mídia. Então, velocidade, pessoal, ela é uma razão também que leva em consideração a distância que você percorreu num certo tempo que você gastou para percorrer essa distância. Então, um exemplo que ele dá aqui para nós é o João que fez uma viagem de carro, né? Ele percorreu 225 quilômetros em 3 horas. Então, você pode determinar aí uma razão para essa distância percorrida nesse intervalo de tempo que nós chamamos, então, de velocidade. Você pega 225 quilômetros, divide pelo tempo que ele gastou para percorrer isso, 3 horas, e você tem, então, 75 quilômetros por hora. É esta razão que te interessa. Está dizendo para você, então, que a cada hora o carro, então, percorre em média 75 quilômetros. Tranquilo, turma? Sim. Aí eu pergunto para você, se esse carro fizesse uma viagem de 3 horas, mantendo esta velocidade, quantos quilômetros esse carro teria percorrido? 225. E se esse carro mantivesse essa velocidade durante 6 horas, sem parar? Quantos quilômetros esse carro percorreria? 37,5 quilômetros. Veja, a velocidade média dele é 75 quilômetros em cada hora. Não é isso? Se ele andou 6 horas sem parar, eu vou multiplicar 75 por 6. Ele vai ter percorrido, então, 400 quilômetros. Está certo? Certo. Tranquilo aí, Gaila? Sim. Então, basta você saber. Sabendo, com a velocidade média, se você quiser uma informação de quantos quilômetros ele percorre num certo, dá para você calcular. Você sabe que em uma hora ele percorre 75 quilômetros. E se você quiser saber em quantas horas, quantos quilômetros ele vai percorrer, basta multiplicar essa velocidade média pelo tempo. Outra grandeza aqui importante é a densidade. É uma razão, que também é especial. No caso da densidade, ela é uma razão que mostra para você quanto de massa você tem em um certo volume. Qual é a massa de um certo corpo que possui um determinado volume? Uma razão entre massa por volume. Então, ele mostra aqui um cubo de madeira. Ele tem 600 gramas em massa. E as arestas desse cubo medem 10 centímetros. Os lados aqui do nosso cubo. O volume desse cubo, então, eu faço o produto entre os três lados dele. A multiplicação é entre as três arestas. O volume dele vai ser 10 centímetros, vezes 10 centímetros, vezes 10 centímetros. Portanto, mil centímetros cúbicos de volume. Para eu achar, então, essa razão, entre a massa do cubo e o volume que ele ocupa, eu vou dividir a massa, 600 gramas, pelo volume desse cubo, mil centímetros cúbicos. 0,6 gramas por centímetros cúbicos. Essa razão nós chamamos de densidade. Está certo? Para que isso é importante? Ora, agora eu já sei que essa madeira, ela tem uma densidade de 0,6 gramas por centímetro cúbico. É uma informação importante a respeito do material. Se eu quiser construir cubos iguais a esses, que tenham 0,6 gramas por centímetro cúbico de densidade, eu vou procurar sempre essa mesma madeira que tem essa densidade. Está certo, galera? Sim. Agora, olha a situação que nós temos aqui. Você tem uma barra de ouro puro de 1 quilo de massa. E essa barra de ouro tem um volume de 50,8 centímetros cúbicos. Então, ele pergunta no item A, qual a massa dessa barra de ouro em gramas? Bom, cada quilograma possui mil gramas. Então, se a barra tem um quilograma em massa, qual a densidade do ouro puro em gramas por centímetros cúbicos? Escreva a resposta com uma casa decimal. Ora, a densidade do ouro puro, então, você vai dividir a massa, mil gramas, pelo volume que a barra está ocupando aqui, 51,8 centímetros cúbicos. E usando uma casa decimal, você vai arredondar para 19,3 gramas por centímetros cúbicos. O item C, ele pergunta qual que é a massa aproximada de uma barra de ouro, cujo formato é um cubo com arestas de 3 centímetros. Então, vamos pensar o seguinte, esse cubo vai ter um volume que vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3, vamos chegar lá em 27 centímetros cúbicos. Essa é a massa, é o volume desse cubo de 3 centímetros cúbicos. Para saber, então, qual que é a massa dessa barra de ouro, nós já sabemos que a densidade é 19,3. Então, se em 1 centímetro cúbico eu tenho 19,3 centímetros cúbicos, mas cá por 19,3, pela densidade, né? E eu vou ter uma barra, então, de 521,1 gramas. Tranquilo aqui, galera? Sim, o professor, deixa eu copiar, por favor. Claro. Obrigada. Tranquilo. Tranquilo. Na hora que eu puder avançar, você me dá um toque. Já. Pode ir. Ok. Vamos lá adiante. Agora ele vai falar em densidade demográfica. Densidade demográfica, então, ele coloca aqui uma situação, né? Que o IBGE, a cidade de Aracaju, na capital do Sergipe, diz que a população, em 2017, era de 650.106 pessoas. A área de Aracaju é de 181.857 quilômetros quadrados. Como que nós fazemos, então, para obter o número de habitantes, né? Por quilômetro quadrado. Isso é uma densidade demográfica. Nós dividimos o número de habitantes, 650.106, pela quantidade, né? Pela área que tem aquela região, aquela cidade. 181.857 quilômetros quadrados. Então, a densidade demográfica vai ser de 3.575 habitantes para cada quilômetro quadrado daquela cidade. Essa razão, então, é chamada de densidade demográfica. Quantidade, número de habitantes, né? Com relação à área de uma região. Aqui eu tenho uma outra razão especial chamada de aceleração. Então, na aceleração, o que acontece? Ela é uma razão entre o quanto que a velocidade muda, né? Com relação ao tempo. É a variação da velocidade com a passagem do tempo, né? Com relação ao tempo em que isso aconteceu. Então, como é que nós fazemos aqui para visualizar uma situação prática, né? Você tem um carro que está parado e ele começa a se movimentar, atingindo a velocidade de 100 quilômetros por hora, depois de 10 segundos. Então, veja. No início, o carro estava parado, a velocidade dele era zero. Depois de 10 segundos, ele acelerou, a velocidade foi aumentando, e depois desses 10 segundos, né? Ele atingiu 100 quilômetros por hora. A variação da velocidade foi de quanto? Ele partiu de zero e chegou em 100. Variou 100 quilômetros por hora. Em quanto tempo isso aconteceu? Em 10 segundos. Então, eu tive uma variação da velocidade de 100 quilômetros por hora num tempo de 10 segundos. fazendo essa razão, eu tenho uma aceleração de 10 quilômetros por hora a cada segundo. Quer dizer que cada segundo que passou, a velocidade do carro aumentou em 10 quilômetros por hora. Tudo bem, pessoal? Isso nós chamamos, então, essa grandeza de aceleração. Está aí, aceleração. Então, nós podemos observar que no caso deste carro, como a cada segundo a velocidade dele aumentava em 10 quilômetros por hora, nós podemos construir aqui uma tabelinha para verificar como que essa velocidade foi variando ao longo do tempo. Então, reparem que no tempo zero, no instante zero, o carro estava parado, a velocidade era zero. Depois que se passaram 1 segundo, então, agora eu tenho depois do tempo de 1 segundo, ele já está agora com uma velocidade de 10 quilômetros por hora. Depois de 2 segundos, a velocidade passou para 20 quilômetros por hora. No terceiro segundo, o carro estava a 30 por hora de velocidade. E assim, sucessivamente, até que depois de 10 segundos, o carro atingiu 100 quilômetros por hora. Está claro aí, turma? Sim. Então, vem a definição aqui, né? A aceleração é a razão e o tempo necessário para ocorrer essa variação. Ele dá aqui um exemplo, né? Que nem sempre você tem uma velocidade aumentando. Você pode ter, né? Um processo lá onde o seu veículo pode estar freando, pode estar desacelerando, a velocidade pode estar diminuindo ao longo do tempo. Onde, num trecho da pista, são necessários 2,5 segundos para que o carro saia de 300 por hora e chegue a 60 quilômetros por hora. Então, veja. A variação da velocidade foi de quanto? Ele, então, tem que chegar no final em 60 quilômetros por hora e no início ele tinha 300 quilômetros por hora. Então, 60 menos 300 vai dar menos 240 quilômetros por hora. Sinal negativo. É sinal, então, que eu estou com a velocidade sendo reduzida, né? Está diminuindo a velocidade. Esse carro está freando. Nesse caso, então, a aceleração vai ser o quê? Negativa. Nós nos referimos a isso como sendo uma desaceleração. A velocidade, nós calculamos, né? 60 menos 300, menos 240. O tempo que isso levou foi de 2,5 segundos. Então, eu tenho aí uma velocidade, né? Que está diminuindo, em média, em menos 96 quilômetros por hora a cada segundo. Quer dizer que esse carro, a cada segundo, a velocidade dele reduz, diminui em 96 quilômetros por hora. Está claro aí, turma? Sim. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Muito bem. Vamos aqui. Olha só, pessoal. Tem atividades. Saiu na página 11. Exercício 1. Página 12. Exercício 2. Exercício 3. Exercício 4. Exercício 5. 6. 7. Na página 13. 8. 9. 10. 11. 12. 13. E aí, acaba que essa parte de razão lá, no exercício 13, da página 15. E depois nós entramos aqui nos conceitos de proporcionalidade. Vamos trabalhar? Exercícios. E é o mesmo esquema. Tira a fotinho. E manda lá nas atividades do positivo 1. Deixa eu colocar. A postilinha para eu acompanhar as dúvidas que vão aparecer. Todo mundo já pegou sua postila? Sim. Tem alguém aí sem a postila, pessoal, que vai fazer no caderno? Eu. Quer tirar um print? Oi? 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 Deixa eu compartilhar. Está andando para ver aí a postura, Turma? Sim Alguém vai tirar um print aí da tela Para poder fazer no caderno? Eu não preciso não, professor Alguém vai precisar? Não Teve um eu aí, quem que foi o eu que ia precisar tirar um print? Professor, eu vou precisar tirar um print Pode ir tirando que eu vou passando aqui, já tirou o primeiro? Já Então eu vou passar aqui Dá para ver aí? Tirou? Tirei Vou para cá agora Tirou? Vamos lá adiante Tirou? Tirei Mais para frente, um pouquinho Conseguiu? Sim Vamos lá Conseguiu? Sim Estou bem Estou bem Estou 10, deixa eu arrumar Tirou? Tirei Vamos aqui para o 11 Tirou? Tirei Tirei Vamos lá Vamos lá Pro 12 Conseguiu? Tirei E vai para o 13 E vai para o 13 E é o último Ah, deixa eu baixar um pouquinho aqui para não atrapalhar Pronto Tirou? Pronto, sim Beleza Beleza Olá galera Mãos à obra Qualquer dúvida É só mencionar aqui Que eu estou Acompanhando Deixa eu ver quem caiu aqui A milha Pronto Tirei 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 Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Vamos lá.